Você conhece Inscription? Esse jogo aqui vai te surpreender de uma maneira que vai te marcar para sempre. Bom, antes de começar, deixa seu like e se inscreve no canal. Agora, bora pro vídeo. Para quem não sabe, basicamente, Inscription é um jogo de construção de baralho, com pitadas de roguelike, lançado em outubro de 2021, inicialmente para o PC. No ano seguinte, os consoles Playstation 4 e 5 e o Nintendo Switch também ganharam a versão do jogo. O Xbox One e Series, infelizmente, estão fora dessa lista. Pelo menos, por enquanto. Para quem está interessado, o game está saindo na Steam e Switch por R$50,00. Já na loja da Sony, está bem mais caro, saindo por R$100,00. Meio salgadinho, hein? Inscription, geralmente, ele começa com um jogo de cartas, onde você está num ambiente bem escuro, como se fosse uma cabana no meio do nada. No início do jogo, você depara com um homem bem na sua frente, que você não consegue olhar pro rosto dele, apenas os seus olhos. O que é bem macabro, por sinal, o olho dele é bem... medonho. E durante esse esquema, ele fala pra você jogar um simples jogo de cartas com ele, como se fosse um jogo qualquer de cartas. Nesse meio tempo, começam a acontecer coisas estranhas durante o jogo, como algumas cartas conseguem falar com você, que sinal são bem fofos eles. Eu gosto muito das cartinhas dos nossos amigos. Gosto de almas prisão nas cartas. E nesse meio tempo, você vai enfrentando, concluindo desafios, pegando novas cartas pra você jogar e lutando contra boss nos finais de cada mapa. Assim como um D&D que você vai andando por casinha a casinha, no final dele, todos têm um boss diferente, com habilidade diferente. Assim como em 2021, que tiveram vários jogos famosos em looping, Inscription é mais um deles. Nesse meio tempo que você joga, basicamente no início do jogo, você tem que perder pra você fazer um looping de novo. E com esse looping, ele meio que tira uma foto sua e salva você na carta. Isso eu acho bem legal. E galera, falando pra vocês, na minha opinião, esse foi um jogo que me prendeu bastante, não só pela sua mecânica com as cartas, sabe? A sua interação ali. Além do jogo ser muito bonito, sua trilha sonora ser muito daora quando você vai lutar contra os chefões. Ele também deixa uma dinâmica que é misterioso o local. Você fica naquela curiosidade pra saber o que vai acontecer no final, por que você tá ali. Até hoje surgem várias teorias de como que é o final, como que aconteceu tudo aquilo, como você foi parar ali. Eu deixo na mão de vocês jogarem e colocar aí nos comentários quem já jogou o que vocês acham. Já o Inscription foi muito bem recebido pela mídia especializada. No Metacritic, o jogo tá com média de 85 de 100. Pra quem não sabe, esse game foi desenvolvido por só uma pessoa, Daniel Mullin. Ele demorou 3 anos para finalizar seu projeto mais ambicioso. E bom, galera, acabou o vídeo aqui. Recomendo que vocês joguem demais esse jogo, pois ele vai ser um dos jogos indies que mereciam ter ganhado o The Game Awards. Infelizmente não ganhou. Tinha muitos jogos bons naquele ano, realmente. Mas pra mim, ele deveria ter sido o ganhador. E eu recomendo vocês jogarem pra ver se, quem sabe, não seja a mesma opinião de vocês. Eu recomendo demais esse jogo. Até pros fãs de Card Game, pois ele, além de ter a carta, ele vai dar uma pegada de uma história ali, bem medonha, bem macabra. Então, você vai curtir demais jogar esse jogo. Cuidado pra sua mãe não ver e falar que é do demônio o jogo também, tá? Então, fica a dica aí de jogo escondido. Mas é isso, galera. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, seguir nossas mídias sociais no Instagram e no TikTok, tá? Vai tá aí na descrição, tem os links, tá? Pra você acessar. Então, é isso. Deixa nos comentários aí se vocês querem mais vídeos assim. E valeu!